Minha gente boa tarde aí o feijão como o feijão tá, o feijão já está ficando com o fulô, aí Romulo tirou espessou, tá aguando na mangueira que ele já tava botando, florando, se não quer as florzinhas, aqui é um pé de girimum, vou mostrar o girimum como tá grande já, olha o girimum já, tem girimum grande que a gente já vai tirar, cadê o flor grande? E o feijão tá todo criando canisete, florzinha, olha o girimum como estão grandes, o girimum, e Romulo está aguando aqui ó, outro girimum grande, tem mais grande ainda que tá aqui dentro, e eu tenho medo de, ó, girimum caboclo, se chama girimum caboclo, chutinho, chutinho aí tem quiabo, bastante quiabo dentro ó também, aí Romulo está aguando na mangueira ó, está aguando na mangueira ó, não tá bonito é pra não bater água muito pesada na flor, senão derruba né, aí é melhor aguar assim com a mão ó, aqui com a chuva, ela cai de maneirinha, mora toda por igual olha aí ó, fica bacana ó, tá ali alto, e tem papel ó pessoal, tô aguando assim, pra não cair a flor, porque o aspressor tá batendo muito pesado, e eu olhei que tava derrubando as florzinhas, amassando, aí eu fiz um teste assim, aguando com a mão assim, aí ficou bacana porque tá tipo uma chuva tipo chuva, fica bem aguadinho aí fica todo moiadinho né, aí eu tô aguando desse jeito é legal tudo florando, tudo e aí tu vai lá pra frente tu manda de lá pra cá, que eu mostro ali ó aí, o feijão tá bonito ó naquele dia eu tô mostrando, nós catando o feijão ó olha olha como é grande aguando porque tem que aguar senão não morre né, que tá no canivete quer dizer, tá na florzinha pra vingar o canivete né, aí tem que a florzinha pra não cair a florzinha é um girmão se chama girmão caboclo aqui é quiabo pede quiabo ó quando a gente bota o quiabo na panela pra quem gosta, eu adoro quiabo eu ponho até essa folhinha verde aqui essa cabecinha da folha aqui ó dentro da panela ó eu ponho o quiabo e essa folhinha aqui e como é tão gostoso no feijão verde, tem aqui ó o começo do feijão aqui ó as bananeiras dos feijão ó mais girmão aqui ó bastante girmão ó girmão caboclo esse girmão muito bonito girmão caboclo tem bastante girmão caboclo ó aí tem que aguar o feijão que já tão sentindo né tem que tá aguando porque senão eles não eles não não vingam né a base aí tem que tá aguando tem bastante pedras de girmão muito bonita muito bonita muito linda bastante feijão plantado e é isso ó mais girmão mais girmão caboclo aqui é o outro feijão novinho ó daqui a pouco a gente vai filmar ó feijão mais novo aí ó feijão de mais novo e aqui é o canteiro de cebola que eu plantei ó canteiro de cebola canteiro de cebolinha e aqui é o canteiro de coentro que tá plantado ó vai nascer aí eu vou mostrar o outro canteiro de coentro bem grande que tem aqui tá acabando de tirar um e tira um e chega o outro e assim pode faltar coentro que o povo aqui não come sem coentro aqui se chama coentro aí é cheiro verde aí em São Paulo né nos lugares é cheiro verde bastante coentro aqui ó aqui é o coentro olha como o coentro tá lindo coentro coentro o coentro aqui canteirão de coentro ó aí o feijão as bananeiras muito bonitas as bananeiras pra ali tem pé de urucu né pé de coco lá pra frente tem bastante coisa plantada aqui e tem girum caboclo Rebeca vai por ali Rebeca ó por lá girum caboclo e Romeus tá aguando continua aguando né porque tem que aguar que nem chuvas pra não cair a florzinha a florzinha tem que aguar aguadinha aí aqui as bananeiras bastante bananeira ó os cachorros de banana olha os cachorros de banana olha os cachorros de banana como é bonito bananeira as bananeiras aí é assim ó tem que aguar porque a gente não morre o feijão a terra é seca aí 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 aí